Ainda não chegou 2016, mas tem gente pensando lá na frente já. O sonho de ficar rico na mega da virada é comum entre muitos brasileiros. Afinal de contas, o prêmio desta vez é de quase 280 milhões de reais. Um roteiro para a viagem. É assim que Henrique chama o modo estratégico, como vem mergulhando no mundo das apostas na loteria. Nenhum número é escolhido de forma aleatória. Ele está sempre de olho nas novidades, em esquemas que podem ajudá-lo a ter mais chances que a maioria dos apostadores. Eu sempre vou jogando no mesmo sistema, ou seja, escolhendo uma quantidade de número que saia com mais frequência, juntando com algumas que ficam na média menor, para poder montar um esquema. Porque se você jogar aleatoriamente, praticamente você está jogando dinheiro fora. Toda a concentração desta vez é para fazer um bom jogo na mega da virada e faturar, quem sabe, quase 280 milhões de reais. No último ano, ele gastou em torno de 200 reais tentando ser o sortudo. E bota a fé que em 2016 terá muito que comemorar. Eu vou deixar minha família bem que eu ganhei na loteria. E não é só o Henrique que está de olho nessa bolada em dinheiro. Nas lotéricas, a movimentação é grande para fazer a aposta, que custa no mínimo 3,50 reais. Só nesta agência de Arasatuba, o dono espera aumento de aproximadamente 50% no número de apostas até o fim do ano. E considera o local repleto de sorte, já que neste ano, um apostador daqui conseguiu acertar os números da quina. Este ano saiu uma quina, 580 mil, né? Acho que pode dar sorte aí para muita gente. E Deus quiser, estamos esperando que dê. Quem ainda não apostou, tem até as duas horas da tarde do dia 31 de dezembro para fazer uma pezinha. E se ganhar o prêmio sozinho, o apostador poderá ter o lucro de quase 2 milhões de reais por mês só de aplicar o dinheiro na poupança. Quantia suficiente para fazer muitos planos. Por isso, muita gente já sonha alto. O sonho é ter uma casa. Eu vou dar uma residência para cada neto, ajudar um pouco a entidade, depois eu vou lá para Dubai. Vou morar na Bahia. Lá é muito bom.